O cenário atual da internet nos bombardeia com citações e vídeos motivacionais que tem como objetivo inspirar e realizar tarefas. Mas a motivação apenas dá início, para realizar algo, precisamos trabalhar. Trabalhar em direção a um objetivo requer esforço e repetição. E, salvo algumas exceções, muitas vezes não existem atalhos para atingir uma meta significativa, como dominar a direção ou concluir uma formação acadêmica. Podemos estar altamente motivados, mas não chegaremos a lugar nenhum se não agirmos. Muitas pessoas lutam para se envolver em ações repetitivas durante o período necessário para atingir seus objetivos. Há uma intenção, um desejo, mas nenhum movimento significativo para a frente. Falta a essas pessoas o que provavelmente é a chave que falta para a porta que leva à realização da autodisciplina. Disciplina é um esforço controlado que requer autocontrole e obediência a regras específicas, como um cronograma. A disciplina geralmente tem má reputação, pois parece pouco romântica e cansativa e nos lembra os regimes rígidos dos militares e dos internatos. Mas a autodisciplina dá conta do recado. Além disso, a autodisciplina muitas vezes leva à paz interior, uma vez que a estrutura e a previsibilidade reduzem o estresse evocado pela incerteza. Os estoicos consideravam a disciplina uma virtude, juntamente com outras qualidades relacionadas, como perseverança, resistência, altivez e autocontrole. Os estoicos eram a favor do trabalho árduo e de passar os dias com sabedoria. Sêneca, por exemplo, exorta-nos a não perder tempo e a agir agora, pois a vida é curta. Marco Aurélio aponta para a natureza, concluindo que tendemos naturalmente a ser trabalhadores. Este vídeo explora a filosofia estoica que pode ajudar a desenvolver a autodisciplina. Se você adora ler, o manual estoico pode lhe interessar. É um conjunto de obras coletadas, editadas, revisadas e ampliadas. Com exercícios diários para o seu desenvolvimento pessoal. O dicionário Cambridge descreve autodisciplina como a capacidade de fazer coisas que você sabe que deveria fazer, mesmo quando não deseja. Obrigar-se a fazer certas coisas requer autocontrole para resistir ao envolvimento em atividades que não contribuem para nossos objetivos. Além disso, requer um impulso para começar a trabalhar e uma meta pela qual trabalhar. Então, se fizermos o que devemos fazer e nos abstermos do que não devemos, somos disciplinados. O que parece fácil, mas para muitos não é. Essas três dimensões, por assim dizer, a saber, autocontrole, trabalho e objetivo, foram elogiadas pelos antigos estoicos, e portanto, estão incorporadas na filosofia estoica. Embora os estoicos buscassem a paz interior, eles não eram preguiçosos e sabiam que viver de acordo com a natureza significava, para nós, humanos, usar nossos corpos e mentes de maneira adequada, sendo produtivos, ativos e contribuindo para o todo. Não devemos desperdiçar os nossos atributos inerentes, devemos usá-los adequadamente. Epicteto argumentou que o envolvimento nas adversidades fez de Hércules Hércules. O que seria dele se não tivesse usado seu físico poderoso e alma nobre? Tudo no universo tem o seu lugar e, como humanos, recebemos capacidades únicas para servir o todo. Portanto, os estoicos consideram a laboriosidade uma característica virtuosa, vê da nossa natureza trabalhar, acreditam eles. Nas suas meditações, Marco Aurélio lembra-se repetidamente das suas tarefas como imperador e como ser humano. Ele está aqui para trabalhar e servir, não para ficar deitado na cama o dia todo sem fazer nada. Cito, vá ao amanhecer. Quando você tiver dificuldade para sair da cama, diga a si mesmo, tenho que ir trabalhar, como ser humano. Do que tenho que reclamar, se vou fazer aquilo para que nasci e as coisas para as quais fui trazido ao mundo para fazer? Ou foi para isso que fui criado? Para se aconchegar debaixo dos cobertores e se manter aquecido? Fim da citação. Sim, pode ser muito melhor na cama. Mas o imperador estoico lembra a si mesmo que não nasceu para se sentir o bom. Ele menciona como plantas, pardais, formigas, aranhas e abelhas realizam suas tarefas. Esses seres vivos trabalham para colocar o mundo em ordem e participam das formas que a natureza lhes atribuiu. Por que você não está correndo para fazer o que sua natureza exige? Marco Aurélio se pergunta. É claro que não podemos trabalhar dia e noite, também precisamos dormir e relaxar. Mas, como afirmou Marco Aurélio, a natureza estabeleceu um limite para isso, de como fez para comer e beber. Fim da citação. Então, há um tempo para relaxar e um tempo para trabalhar. Coragem é uma virtude cardeal no estoicismo. Os estoicos subdividem a coragem em resistência, confiança, altivez, alegria e laboriosidade. A laboriosidade é uma parte vital da autodisciplina. É o hábito de ser ativo e ocupado. Se estamos trabalhando para atingir um objetivo, apenas o autocontrole não é suficiente, precisamos ser diligentes e fazer o que precisa ser feito de forma consistente. Mas como podemos ser diligentes? Como podemos evitar ser preguiçosos e procrastinar? Marco Aurélio faz uma declaração interessante sobre a causa da preguiça e um dos ingredientes para ser trabalhador. Cito, sinceramente, você não tem amor verdadeiro por si mesmo. Se tivesse, você amaria sua natureza e oraria seus desejos. Agora, quando um homem ama seu ofício, ele vai suar e trabalhar duro para ter um desempenho perfeito. Mas você honra sua natureza menos do que um torneiro faz a arte de virar, e um dançarino domina a arte de dançar. Fim da citação. Segundo esta passagem, preguiça significa falta de amor por si mesmo ou pela tendência natural. Uma pessoa preguiçosa não gosta de ser naturalmente inclinada a ser trabalhadora, ou se o fizesse, abraçaria sua natureza e começaria a trabalhar. Portanto, extrapolando esta ideia, podemos querer despertar o nosso amor por sermos diligentes, e em vez de ver isso como uma forma de punição ou condenação, podemos querer vê-lo como algo agradável. Afinal, é uma parte natural e inerente à vida humana desde os primórdios dos tempos, embora em diferentes formas e intensidades. Também podemos querer buscar algo que se adapte à nossa natureza individual. Hércules, por exemplo, estava apto a proteger os fracos por causa de seu corpo forte e atlético. Outras pessoas podem ser mais adequadas para ocupações de escrita, arte ou ciências. A natureza deu a cada um de nós características únicas. Do ponto de vista estoico, a nossa tarefa é orá-los e utilizá-los de forma produtiva e servir o todo. Como afirmou Sêneca, e a vida é curta e estamos desperdiçando a maior parte dela. Quantas pessoas vagam pela vida sem um objetivo, sem qualquer objetivo abrangente para o qual direcionem sua energia. Para realmente seguir em frente, precisamos de uma linha de chegada para onde correr, precisamos daquela estrela no céu, seja ela qual for, para subir. A maneira mais fácil de viver uma vida indisciplinada é não ter um objetivo específico. Se não tivermos objetivos ou subobjetivos, somos rápidos em colocar nossa energia em coisas que não servem para nada no longo prazo, ou simplesmente não agimos. Como afirmou Marco Aurélio, e passo a citar, vá também outro tipo de perambulação a ser evitada, pois algumas pessoas estão ocupadas e ainda assim não fazem nada, eles se cansam e se desgastam, e ainda assim não visam nenhum objetivo, nem propõem qualquer fim geral de ação ou desígnio. Fim da citação. No mundo moderno, podemos nos desgastar em festas, bebidas, jogos excessivos de videogame ou assistindo séries de televisão. Não é que não estejamos fazendo nada, apenas gastamos nosso tempo e energia, principalmente, em prazeres de curto prazo, e trabalhamos simplesmente para continuar andando na roda de hamster dos pequenos prazeres e do consumismo. Para muitas pessoas, a vida parece sem sentido, e alcançar algo maior, como realizar os seus sonhos e ambições, parece impossível. Mas, muito provavelmente, estão a perder o objetivo, o que pode ser por medo de falhar, mas também porque hoje em dia há tantas opções que é difícil escolher uma direção. O paradoxo da escolha confunde muitos e faz com que as pessoas queiram inúmeras coisas, mas acabem sem nada substancial. Portanto, escolher um objetivo específico e deixar todo o resto de lado beneficia aqueles que estão à deriva nos terrenos baldios da modernidade. Marco Aurélio declarou, e passo a citar, empare de derrapar e corra até o fim. Abandone suas esperanças, e se seu bem-estar for importante para você, seja seu próprio salvador enquanto pode. Fim da citação. Iremos, por falta de objetivo, deixar que outros façam escolhas por nós, mesmo que possamos fazer as nossas próprias escolhas? Viajaremos sem rumo, ou melhor, seremos viajados, ou pela vida como folhas ao vento? Ou exploraremos o nosso único poder verdadeiro, que é a nossa capacidade de escolher e agir? Ser autodisciplinado torna-se muito mais fácil se tivermos um objetivo forte e claro. Geramos um propósito para nós mesmos ao abraçar um motivo sólido para sair da cama todas as manhãs. E quanto mais trabalhamos para atingir esse objetivo, mais firmes geralmente nos tornamos. Ao ficarmos de olho na linha de chegada, vendo-a a cada dia mais próxima, construímos autoconfiança ao percebermos que podemos fazer as coisas. Observar o progresso nos motiva a continuar. Isso nos impede de vagar cegamente de um palpite para outro. Faremos as coisas, mesmo que não queiramos, porque aquela estrela no céu brilha sobre nós e se eleva muito acima de tudo o que não importa, deixando-o na sombra que lhe pertence. Obrigado por assistir. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti